Oração aos agonizantes, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. São José, patrono da boa morte, que foste amparado na hora suprema por Jesus e Maria, entregando com confiança a tua alma a Deus e merecendo entrar diretamente no céu. Intercede pelos agonizantes, para que tenham o perfeito arrependimento de todos os seus pecados, perdoem os seus inimigos e recebam a graça da perseverança final, de morrer na fé, na esperança e no amor a Jesus Cristo. Intercede por nós e por todos os nossos familiares, para que, quando chegar a hora prevista por Deus, estejamos na graça santificante, na amizade com Cristo, e que não nos falte, no momento da morte, o auxílio dos sacramentos da Santa Igreja. Amém. Nós continuamos unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.